Oiê, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês uma das histórias que eu fotografei logo que eu comecei o Life by Luffy. Então você vai entender o tipo de casa que já me inspirava lá desde o início. Vamos lá? Eu quero mostrar para vocês o James Cuddo, que é um artista fenomenal, um pintor. E eu sempre fui muito admirador do trabalho do James e a gente tem alguns amigos em comum. Foi assim que a gente se conheceu. Então logo que eu criei o Life by Luffy, que eu pensava, eu quero fotografar a casa de artista, saber como é que essas pessoas vivem e tal, o James foi logo um dos nomes que eu quis procurar primeiro. Então agora você vai entender um pouco dessa minha busca, dessa história que eu estava sempre, logo, na verdade, desde o início procurando. Bom, o James me recebeu no apartamento dele, que de cara ele já mora lá no centro de São Paulo, perto do Minhocão, em um apartamento grande, antigo. Por que ele tem esse apartamento grande, antigo? Para acomodar as obras dele. Olha que legal esse corredor que ele tem, onde ficam esses quadros, todos embalados aqui no plástico, no corredor. Para mim, isso era quase uma instalação artística, só dele guardar esses quadros. Então era ali que eu já começava a entender o que eu estava buscando. Aqui nesse quarto que ele tem do apartamento, ele transformou em ateliê. Também era uma outra coisa que eu sempre estava em busca. Você mora e trabalha em casa e o seu trabalho é com arte, é com cor. O James tem um trabalho muito interessante, inclusive muito reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Ele tem várias exposições fora do Brasil também. O James, ele teve, olha que curiosidade, eu quero te contar essa curiosidade que eu achei muito legal. O James, ele morava numa cidade que foi inundada por causa da construção de uma hidrelétrica. Então muitos dos trabalhos dele tem alguma história que remete a essa história da urbanização ou da mudança de um cenário que era e agora não é mais, ou algo que você acha que está vendo alguma coisa e de repente é outra. Tem muito essa presença da água também em algumas obras dele. Umas misturas que fica meio pintura, meio colagem, meio... Uma mistura de algumas coisas que na verdade fazem muito sentido para ele e toca a gente também. Porque nós somos feitos de várias colagens também, né? Agora isso é muito interessante mesmo. Eu, quando eu estava vendo lá o trabalho dele, eu ficava pensando em quantas memórias nós temos que na verdade influenciam a gente como a gente é hoje, mas talvez a gente está consciente ou não. Por exemplo, essa história dele ter essas lembranças dessa cidade que foi inundada e de repente ele está aqui pintando e criando a arte dele e vem essas memórias e essas várias colagens e pinturas e texturas de fauna, de pessoas, de flora. Enfim, eu acho que isso é o que é o mais bacana, na verdade, do trabalho do James. Agora tem uma outra coisa também que eu comecei a reparar já nesses primeiros dias de foto foram nos detalhes. Por exemplo, essa garrafinha, as fotos dele criança, os detalhes da origem dele. Você vê que ele tem essas cerâmicas japonesas, isso é muito da cultura, essa leveza dele, né? Aí também tem livros, tem esses outros desenhos aqui japoneses. Então você vê que ele traz através do espaço dele a cultura, a origem, as coisas que ele admira. Então já ali eu já começava a entender que realmente estava encontrando as pessoas certas que me guiariam no Life by Love. Foi muito interessante porque esse apartamento que eu fui fotografar lá em Salvador da Família, que eu mostrei na semana passada, eles têm obras do James Cudo. E lá eu falei, olha, vou mostrar a casa do James Cudo. E eu adorei, então... James Cudo também. É do James Cudo? É um cartaz do The Rapture que tocou no... Ah, é verdade. No toquezinho Joy. É, ele não ganhou. É, ó, o James Cudo, que ele tá falando, é um artista que eu amo, que eu já fotografei no Life by Love, mas ainda não fiz o vídeo. Então eu vou fazer o vídeo agora, promessa. Agora o banheiro dele é bem bacana porque eu adoro, porque parece uma sala, né? Tem cadeira, tem esse armário, tem planta, tem enfeites. E eu sempre fui fascinado com banheiros. Então apartamentos antigos têm essa vantagem, porque eles têm banheiros grandes, espaçosos, pé direito alto, janelas grandes. Então você acaba construindo ali um ambiente também, né? Então eu acho que visitar o James Cudo já nessa época, pra mim foi um presente, porque de cara eu já encontrei pessoas que me ditariam o caminho que eu estaria em busca no Life by Luffy e também me fez realmente me lembrar de que nós somos feitos de vários pedaços, de várias cores, de coisas que às vezes a gente acha que não tem nada a ver uma com a outra, mas que junto compõem uma obra linda, que eu acho que é isso que o James passa na obra dele, que eu admiro tanto. E essas cores, né? Que falam comigo também de uma forma muito intensa. Então e você? Quantos retalhos fazem de você quem você é? Né? A gente tem que pensar isso, né? Quantas memórias fazem quem nós somos? Eu adoro pensar essas coisas. Então eu espero que vocês tenham gostado do James Cudo, que está aí no projeto desde o começo mesmo. E sigamos juntos, visitando cada vez mais casas, conhecendo cada vez mais pessoas e deixando o nosso retalho cada vez mais colorido. Né? Muito obrigado pela companhia de vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.